Caiu a minha ficha que eu preciso cuidar de mim. Porque eu cuido dos outros e esqueço de mim. Em todos os aspectos. Muito bom. Essa é a dinâmica básica de 98% das mulheres. Tem 2% que é diferente? Tem. Tem uma coisa, Karina, muito legal aqui que você me dá a oportunidade de dizer, que é essa equação que eu sempre falo nos círculos de mulheres, que é essa equação eu-outro. Essa equação se desequilibra na vida em muitos momentos, normalmente. Tem momentos que eu estou cuidando mais do outro, tem momentos que eu estou cuidando mais de mim. Mas as mulheres, em geral, não é uma regra, mas a maioria das mulheres tem essa equação assim. O outro está lá em cima, o outro está aqui, na verdade. E ela vem depois, 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 depois. Então, são muitas mulheres que me falam isso. A gente tem esses bichinhos lindos, maravilhosos. E é claro que, quando eles nascem, quem está em primeiro lugar? O outro. O filho, claro. É lindo isso. Essa coisa mais bonita das mulheres. A gente serve a vida. Então, nesse momento, eles precisam estar em primeiro lugar. E a gente fica condicionada a isso. Porque é urgente. É vida ou morte. Nos primeiros dias, é vida ou morte. Precisa comer, precisa cuidar, precisa trocar. Só que as crianças crescem. Então, se a gente não começou antes a cuidar da gente, aí a gente é obrigada a olhar. Se não for pelo amor, é pela dor. Na hora que eu fico sozinha, na hora que alguma coisa acontece, eu começo a olhar para mim. Então, é essa a dinâmica. Os filhos crescem e vão para a vida. E agora? Se ele era o centro da minha vida, se eu vivia para os meus filhos, ou se eu vivia para o meu casamento e o meu casamento acaba. Ou se eu vivia para a minha mãe, que estava doente, etc., e a minha mãe parte. Como é que eu continuo nessa vida? Como é que eu permaneço aqui? Então, esse movimento é um movimento de auto-amor, de generosidade, é um movimento de auto-perdão, é um movimento de... Vocês falaram aqui de renascimento, o Dada falou. É um movimento de renascimento, literalmente. Onde eu me redescubro, e provavelmente eu não sou mais aquela pessoa lá que eu achava que eu era. Sou outra pessoa, outras coisas aconteceram aqui. Muitas coisas aconteceram aqui. Então, é muito importante que vocês olhem para essa equação. Em que lugar que eu estou colocando outra? A menos que você esteja com um bebê no colo, com uma criança pequena. Em que lugar que eu estou colocando os outros? E o que eu posso fazer por mim?